Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. O André fica muito feliz por já a Genina participar da live. Vamos acompanhar o vídeo? Rapaziada, é... O que é? Vou dar um depoimento aqui. Boa, fala da bola, velho. Fica à vontade. Não, rapaziada, vou dar um depoimento. Negócio. Será que vocês estão pedindo? Eu vou dar meu depoimento, entendeu? A galera tá pedindo? Vamos aos fatos. A galera tá pedindo? Tá me cobrando, né? É, calma, não, não, não. Eu já sei o que é que ele... Calma, rapaziada. Fica tranquilo, rapaziada. Deixa acontecer. Não, não. O PA, mano, tem parte da culpa nisso também, mano. Por que que eu tô fazendo? Eu nem sei o que tá rolando, rapaziada. Papo reto, nem sei o que tá rolando. Não sei. Nem sabe. Eu não sei o que tá rolando, rapaziada. Eu fico assim, por fora. Então, adejar... É bem simples, né? É. Adejar, mano. Eu vou te contar, então. Então conta, que eu não sei. Eu não sei dessa história. Papo reto, eu tô contando agora. Não tô se fazendo, não tô me fazendo. Habla, habla. Essa é a nova. Eu comentei o barulho da... Da Jade. E falando da Nina. Tá ligado? Aí eu falei, vou comprar a Jade e Jade pra minha irmãzinha Nina. Ah, tu me falou essa parada. Ah, é. Tu me falou essa parada. E aí a galera maldou. E realmente, a Nina é minha irmã, entendeu? Vocês têm que entender que tem pessoas aí já com interesse na Nina. Entendeu? Então ela é minha irmãzinha. Eu não sei o que é que deu na Dejá pra ela falar aquilo, né? Mas, voltando pros fatos, é isso. Então eu só queria dar esse depoimento. Joga no Twitter. Pra ela ver. Entendeu, Dejá? Você tá me entendendo? Ao vivo aí, rapaz. Aos fatos. E eu quero o pró... Tá, aqui. Quero o pró... Não, tô zoando. Mas ela é, mano. Ela é, tipo... A gente é muito parceiro, assim. E é isso. Não, rapaz, deixa eu ver. Fajardo, olha. Papo reto. Papo reto mesmo. Não, se fosse... Se tivesse causado aí, eu falava mesmo, entendeu? Soltava aí pra vocês. Mas, mano, não sei o que tá rolando. A galera fanfica. Fanfica, né? Fanfica aí. Chipa. Patrick tá solteiro? Eu perguntava se você tá solteiro. E nem ele sabe que ele tá solteiro. Ai, meu Deus do céu. Vai ablando, é isso. É, Patrick. Junina vive. Junina, mano. Quem é Junina? É Junina, né? Que é o gai com a... Tá, é. Jotaú. Tá, Jotaú. Mas se faz de som, super. Tá lá... O Lipe também não ajuda, né, mano? Tá lá, trica aí fora. Vai, Patrick. Não, rapaziada, é isso, entendeu? Basicamente é isso. Os fatos estão aí. Entendeu? Eu não tenho mais nada pra falar. Tudo que eu tinha pra falar já foi dito. Eu quero ver o circo pegar fogo no Twitter. Tô soltando. Mas é isso, mano. A Nina é muito parceira, assim. A gente se fala direto, mas... É um bagulho muito... Muito de irmão, assim, mano. Muito de parceria mesmo, tá ligado? Entendeu? Loucura. É meio que isso, assim. E ele fala aí em relação ao Patrick e a Nina, o pessoal ficar tranquilo e deixar acontecer. É a mesma coisa, dê-me com o Jade, hein? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa o seu like, ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.